E salve, 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 né? Todos aí do meu canal, minha galera, Nirvana Tega, acho que vai dar tempo aí gravar, porque o celular daqui a pouco vai descarregar. E no vídeo de hoje, minha galera, eu vou estar respondendo aqui algumas perguntas, né, que eu recebo aí nos comentários dos meus vídeos, pessoas que me procuram no meu Face, no meu Insta, né? E eu separei aqui no caderno aqui, algumas perguntas, né, pra estar respondendo aqui pra vocês, ok? Antes de eu começar a responder aí as perguntas e tirar as dúvidas de vocês, eu quero falar pra vocês aí, se inscrever no meu canal, pra vocês ficarem de paraquedas aí, compartilha com seus amigos, compartilha aí nas suas redes sociais. E não esquece, antes de vocês saírem do vídeo, deixa aquele joinha aí, que eu vou ficar muito agradecido, beleza, minha galera? Então, vamos ao vídeo, né? Antes de eu começar a responder aqui as perguntas, vai começar, eu não sei se é um evento, né, que tá todo mundo ansioso, pra que vai iniciar isso aqui, ó, 13 horas e 54 minutos, né, vivo uma vida mais tranquila nesse mundo de flores. Eu não sei, minha galera, se isso aqui vai ser um evento, né, desconeque-se do agito e volte a se conectar com a natureza. Eu não sei se isso aqui vai ser um evento, se vai ser um novo local que o Avaquim, né, vai colocar aí, né, pra gente tá indo. Muita gente tá falando que é casa, que vai vir uma casa nova, muita gente tá falando que é um evento. Então, vamos aguardar aí pra gente ver o que vai ser, né, minha galera? Essa belezura aí que eu não sei, beleza? E quero mostrar outra novidade aqui, ó, que é esse pacote aqui, ó, minha galera, que eu achei muito interessante, lançou esse pacote aqui, né, que também é bem bacaninha, né, ele tá por 31,99 reais, né, onde vem aí, ó, 14 mil de avacões, né, oferta limitada, mil de gemas, ó, vai vir essa carruagem, olha os anéis, Eu achei muito lindo, né, esse espada de anéis que parece praticamente a aliança. Vem essa roupa aí que ela tá vestida, uma roupa muito chique, tá vendo? Ó, vem duas roupas muito legal, vem essa roupa do homem, vem esse outro traje, mais um vestido, ó, esses cabelos e o buquê, né, minha galera? Eu achei muito top, principalmente pra pessoas que vai casar, como a Lita tá falando, ó, faça um voto de elegância com os looks de casamento, tá vendo? Então, praticamente aí é pra vocês que vão casar, pra vocês que vão ter uma união aí com alguém, se comprar esse pacote aí é ideal, né, tanto ele comprar, como quem vai casar, que é a menina também comprar, né, E quem não for casar, se quiser comprar também, né, pra poder ir pra algum casamento, algumas paradas, eu achei muito interessante esse pacote aí que o Avaquim dispossibilitou pra geral na loja, né? E outro pacote também que muita gente também tá aí, ó, falando é esse aí, ó, de R$20,99, também é um pacote muito top, né, oferta limitada, onde vem essa roupa aí desse rapaz, essa roupa aí dela eu achei também legal, né, e vem R$10.000 aí de Avaquim por R$21,00, também eu achei bem interessante esse pacote, beleza? Ainda tá tendo a oferta da Boticário e faltam alguns dias pra se terminar, né, também tem esse outro pacote aqui, tem os novos passos de danças, né, que eu falei pra vocês, né, e também quero mostrar esse pacote aqui, ó, minha galera, que é um pacote, ó, confira as escolhas da moda da Nádia Fox, é muito interessante isso aqui que você tem como fazer muitas coisas aqui, ó, Vou tá mostrando pra vocês na máquina, ó, tá praticamente aí por R$3.000 de Avaquim, mas aí tem muita coisa aqui que você pode tá fazendo na máquina, como cabelo, como essa touca aí, que eu achei bem interessante, né, tanto pras meninas como pros rapazes você pode tá fazendo, ou se não, compra o pacote completo que tá R$3.000 de Avaquim, também é uma vantagem bem show de bola, ok? E agora, minha galera, respondendo aqui algumas perguntas, todo mundo quer saber qual é o nome, né, minha galera, dessa casa que eu fico fazendo aí os vídeos, né, que essa casa aqui, é que eu troquei o nome, e tá todo mundo me perguntando qual é o nome dessa casa, né, pô, Deus, nossa, é muito comentário, minha galera, Lá no meu Insta, as pessoas vão lá no privado de... Eu já casei a loja toda e não acho qual é o nome dessa casa aqui, a minha galera, é uma das casas assim que eu sou apaixonado, né, eu gosto muito de tá aqui ouvindo música, às vezes a pessoa quer me seguir e ver que eu tô num ambiente fechado, né, eu sempre tô aqui nessa casa, é uma das casas aí que eu gosto, ainda vou colocar o computador, vou dar uma mudada nela, né, e eu sempre trago aqui E quando lança conjunto de animação novo, né, teve pessoas que já teve oportunidade de vir aqui, alguns amigos, alguns colegas, e achou também a casa bonita, né, falou, poxa, muito bem bonitinha, muito bem organizada E eu vou falar pra vocês aqui, qual é o nome, minha galera, dessa casa, né, onde todo mundo aí tá me perguntando qual é o nome dessa casa, porque eu praticamente eu fiz um tour mostrando aqui essa casa e tá todo mundo querendo saber, né, então é só vocês virem aqui, ó, na loja, você vem aqui em apartamentos, você vai botar aqui casas E você vai botar aqui, ó, minha galera, férias, e a casa é essa aqui, ó, essa casa, minha galera, pra quem não sabe, ela tanto tem no local dia, né, como ela tem no local noite, ok? E eu vou tá mostrando agora, ela tem nessa parte aqui, ó, ela tá disponível essa aqui, é uma pena, que é a casa de praia Marbella à noite Ela também é linda, é a mesma casa, sendo que, né, um é de dia e outro é à noite, só que ela não tá mais disponível, né, é uma pena, minha galera, é uma pena, é uma pena, é uma pena Eu vou tá entrando nela aqui pra vocês verem, mas antes disso eu vou tá mostrando a do dia, que é essa que vocês querem saber, ó, é essa aí, ó Casa de praia Marbella dia, ó, tá por 1.500, né, então é essa casa aí que eu estou, ó, que eu mudei o nome, então eu recebo muitos comentários de como é o nome da casa e pá, eu queria Então a casa é essa aí, ó, casa de praia Marbella, ok? Porque a noite, minha galera, ela tava disponível e agora ela não tá mais disponível A noite também é linda, eu tanto gosto da noite como eu gosto do dia Então é uma das perguntas aí que eu mais recebo, né, e às vezes a pessoa pensa, poxa, será que o dia não viu, será que, poxa, não quer falar o nome Não é, porque é muitos comentários, minha galera, que eu recebo e eu sempre vou variando, né Aí eu falei, pô, vou fazer logo o vídeo, respondendo aí a maioria das pessoas, ó, como vocês podem ver, ó Essa aqui eu ainda não equipei, como vocês podem ver, ó, ela ainda tá toda desequipada Eu vou até montar ela no estilo da do dia, né, vou botar aqui o banheiro, como vocês podem ver, né, vou montar ela aí, vai ficar topzera Já tem o chuveiro aqui, tá vendo, como vocês podem ver, só que ela já tá no ritmo aqui, como vocês podem ver, da noite, ó Aqui eu vou fazer o quarto, eu vou montar igualzinha a outra, tá, minha galera Eu só não sei se eu vou montar igual, com as mesmas características aqui, eu vou deixar, vou permanecer a varanda Olha lá, ó, é a mesma casa, só que ela tem uma coisa bem interessante aqui fora, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela tem uma coisa aqui interessante, ó Eu depois que eu for montar essa casa, eu quero, vou montar ela junto com vocês, eu vou gravar Eu montando ela do meu jeito, né Ó, as coisas interessantes que eu quero que vocês vejam, acho que vocês já até viram, né Eu dei um spoiler ali pela janela É, isso ali, ó, minha galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui Que aqui eu vou montar a sala, vou fazer igualzinho, tá lá Né, não só devo mudar um pouco os móveis, ó Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tá vendo, ó, que lindo, ó, o mar Aí tem essas paradas aqui pra clarear, tem aquelas boias E uma coisa interessante que a outra tinha, né Era aquele, deixa eu ver se eu tenho aqui Era aquele, ah, tá aqui ainda, ó Que é essa parada aqui que todo mundo pergunta Você que colocou esse tapete aí, essa toalha? Não, ela já vem, ó Tudo isso aqui que vocês estão vendo, minha galera, ela já vem Na casa, eu não coloquei nada, como vocês podem ver, ó E tem esse coração aqui Que eu achei a coisa mais linda, minha galera Mas linda, pena que essa casa não tá mais disponível na loja, né Que a Marbella e Noite, como vocês viram, ela não tá disponível mais na loja Aí muita gente vai me perguntar, diz, será que ela vai voltar? Pode até voltar, né Porque tem muitas casas aqui que já saiu da loja E automaticamente, né, minha galera, elas voltaram Aí eu não sei dizer pra vocês que ela vai voltar, ok? E no próximo vídeo que eu for fazer Eu vou montar essa casa aqui junto com vocês Vou tentar montar ela com vocês Eu não sou assim, profissional Em montar Mas eu vou tentar montar ela bonitinha, né Do jeito que eu gosto É ruim porque a barra dela Enche muito rápido, né Então você tem que ver as coisas que você vai colocar Não encher muito, né Porque se encher demais Acaba a barra ficando cheia, né Mas eu vou permanecer Quase no estilo da outra, né Talvez eu mude só os móveis O estilo dos móveis Mas aqui eu vou continuar sendo a sala Aqui já é a cozinha mesmo, né Que eu vou botar alguns equipamentos ali O banheiro, como vocês sabem É naquela parte ali Vai permanecer, né Vou botar só, ó Algumas coisas, estrela Lindo, né Vou permanecer o banheiro E o quarto, né O quarto lá, como vocês podem ver É tudo escuro Né E esse aqui, ó Eu não sei Talvez eu permaneça ele escuro E aqui vai continuar sendo aquela varandinha Com a salinha Tipo especial, né Talvez eu bote aqui uma salinha de som Essa parada, ok Então Essa aí foi as perguntas aí, minha galera Que eu vinha recebendo Demais aí As pessoas me perguntando aí Sobre essa casa, beleza Também recebi alguns desafios Tem uns que eu vou fazer Tem outros, minha galera Que eu prefiro não fazer Que são muito pesados, né E às vezes eu não gosto de fazer Desafios pesados, ok, minha galera Então tem pessoas aí que me mandou Cada tipo de desafio aí Muito pesado pra fazer Em relação a Coisa de traição Essas paradas todas Eu não gosto porque Por mais que seja um vídeo Um troll, né Às vezes a gente destrói Um relacionamento Que tá tão legal, né Por causa que a gente Fez uma brincadeira E então eu recebi Muitos desafios assim Que eu pretendo não fazer Entendeu, minha galera Quando é um desafio mais leve Eu até tento fazer Eu recebi desafio pra Trabalhar no café Né Eu não ajudar E só Como é que fala Trabalhar, né Recebi esse eu vou fazer Recebi outro desafio Pra poder eu ir pro recanto Ficar lá vendo as pessoas Interagindo Eu não vou falar os spoilers aqui Mas tem muito desafio Que eu recebi Pra fazer no recanto Pra fazer no café Pra fazer no parque Que com certeza aí Esses desafios Eu vou tá fazendo, beleza E outro desafio também Que eu recebi Que eu já falei aqui Vai ser eu montando Essa casa aqui Que eu sou apaixonado Tanto pelo dia Pela noite Que essa casa aí Que todo mundo Tava me pedindo um nome Então Como vocês sabem É só vir na loja Colocar lá Casa, né E você vai Ou senão já escreve Direto, né Casa Marbella, tá Só a noite Que não tá disponível Aí todo mundo vai dizer Será que volta? Talvez sim Talvez não Vocês ficam sempre ligados Se vai aparecer Ou não Ok? Então o vídeo era esse Espero de coração Que vocês tenham gostado Mais uma vez Não esquece aí De se inscrever Deixa o joinha Compartilha com seus amigos Compartilha nas redes sociais Segue lá o meu Insta Que eu sigo todos de volta Fiquem todos na paz Forte abraço No coração de todos E Até o próximo Vídeo Tchau Tchau Obrigado.